Música Então fala, meu sétimo chat, começando o dia aqui no Camboja Eu pedi pra vocês me enviarem perguntas lá no Instagram E eu recebi algumas perguntas e eu selecionei uma pra responder aqui no vídeo de hoje E a pergunta foi, Marcos, como é que você faz pra lidar com alimentação saudável Indo de país pra país? Hoje eu estou no Camboja há dois dias Eu quero estender um pouco essa pergunta pra ser não só alimentação Mas como você faz pra manter uma vida saudável viajando Então esse é o nosso tópico do vídeo de hoje, tá ok? Música 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 O pessoal do hotel me falou que aqui perto tem uma academia A gente paga apenas R$2,00 pra se exercitar diária Então vamos procurar essa academia Olha que legal Pra entrar e fazer exercício de peso só É R$50,00 de dólares Que é em torno de R$2,00 E aqui pra fazer caminhada na esteira, por exemplo Dá R$1,50 Pra 10 minutos Ah, entendi Que isso é o peso da pessoa pra partir de 70kg Se for menos de 70kg Ela paga R$1,00 pra 10 minutos Interessante, ó Que pra jogar tênis Ela paga R$6,00 por hora Legal E aí eu gozado que aqui no Camboja Eles dão uns apagões Então Tá sem ar-condicionado E muitas vezes não tem água também Então o pessoal faz O pessoal fica sem camisa mesmo E faz o exercício aqui Outra coisa legal que tem na academia Olha só que bacana Tem bluzinho pra bons negócios E boa saúde É isso Os dumbbells ali Os preços livres Ficam tudo atirado no chão E a gente tem que procurar Onde é que eles estão Mais dumbbell atirado também por lá Foca no rosto Hoje vai ser Costa Ibiza Vamos procurar os equipamentos São pra costas aqui Ao contrário Um aqui no chão E o outro aqui Quando eu era menor eu tinha um pouco de vergonha de Entrar nos estabelecimentos sozinho Já chegando Principalmente na academia As primeiras vezes E já faz exercícios Agora eu acho que se tanto viajar Eu já vou e nem me importo mais Não me preocupo com os outros Principalmente com a minha saúde E vou fazer os exercícios que eu preciso fazer Uma coisa muito gozada nessa academia É que eles não colocam O peso Quanto que pesa As coisas Olha essa picosa Então ó Aqui diz um Mas não diz quantos quilos Dois Três Quatro Cinco Foda que eu não tenho a mínima ideia de quantos quilos Tem isso aqui Tem isso aqui Então tá A operação costas já foi finalizada Agora eu vou fazer Bíceps E agora que tá o desafio de encontrar Os pesos livres Batem com o que eu levanto Já que não tem Marcado o peso nos dumbbells aqui É bem comum na Tailândia Eles também darem comida Álcool E bebida Nos templos Aqui estão as esteiras todas E é bem simples A academia Então tiozinho de toalha Ali Os equipamentos de peso Os pesos livres Eram pra estar aqui Mas eles não estão E eu acabei esquecendo de mostrar Que tem aqui atrás Tem mais uma outra Outra sala Aqui é basicamente pra supina É pra cá mais supina Saco pra bater E lá Tá chegando o meio dia É chegando o meio dia agora Academia esvaziando Então tá Continuando A resposta De como manter uma vida saudável Na estrada Então não apenas a alimentação Mas sempre que Quando você conseguir encontrar De repente uma academia Ou um parque Tirar um horário Do seu dia Pra se exercitar Eu por exemplo Eu faço treinamento Pesado Dividindo em blocos musculares Hoje então foi Costas e bíceps De mente do seu tipo de treinamento Você precisa encontrar Um tempo do dia Pra você Ou fazer um cardio Ou fazer um treino em academia Pra que você consiga manter A sua vida saudável Mesmo enquanto você está Viajando pra diferentes países E agora a gente vai tocar Um pouco sobre alimentação Então continue Nesse vídeo Que nós vamos falar Sobre alimentação Na estrada Tá ok? Cana de açúcar Cana de açúcar Cana de açúcar Como é isso? O que é isso? Exercício A segunda parte do vídeo Sobre alimentação Como está indo? Para outra mãe Meu irmão Agora você já viu Que você tem que tirar Um tempo do dia Pra você tentar fazer Algum tipo de exercício Seja um cardio Mesmo em um parque Ou caminhar Correr Ou até mesmo Encontrar uma academia Pra você fazer treinamento Com peso Se for o seu caso E agora Quando se trata de alimentação Cada pessoa tem os seus Costumes alimentares O que você prefere comer No meu caso Por exemplo Eu como low carb Como pouco carboidrato Pouco açúcar E também eu evito Derivados do leite Iogurte Leite mesmo Queijo Tanto nos nossos negócios Como na nossa saúde Se você não tem controle Você obviamente Não vai conseguir Atingir os resultados Que você quer Então no caso da alimentação Se você já sabe Qual é o tipo de dieta Quais os tipos de alimentos Você come Você precisa ter controle Sobre o que você ingere No seu corpo Então na Estrada Tem uma série de opções Como você pode Ou ir em restaurantes Principalmente se for Um lugar turístico Os restaurantes vão dizer Em inglês O que tem em cada prato Ou você pode De repente comprar Alimentos Em lojas de conveniência Ou mercados Então aqui Eu vou só mostrar Para você O mercado Que eu compro Alguns dos meus alimentos Que é o Street Aqui tem suco Aqui normalmente Nesses sucos Que já vem prontos Eles são cheios De açúcar Então eu evito Comprar sucos Desse tipo Aqui tem Ham E aqui tem Atum Então atum Praticamente 2 dólares Em torno De 8 reais E aqui tem Em torno De 185 gramas Mas sem O óleo 130 gramas Então vamos pegar Dois Destes daqui Vamos pegar dois Interessante Que aqui tem Uma bebida Pantera Negra Black Panther Essa frutinha aqui É da Ásia Light Aqui por exemplo É uma água de coco Vemos Atrás Tem 5 a 12% De carboidrato Aí tem 15 A 35 gramas De açúcar Eu posso escrever Para você M-A-R-C-U-S-L-U-C-A-S Saiu meio carinho 20 reais Obrigada Tchau 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 Obviamente existem Formas mais baratas Como por exemplo Se você quiser Comprar comida de rua Por exemplo Porque esse mercado Aqui É um Tanto carinho Souber a sua dieta Souber o que você Come Você simplesmente Vai no mercado Vai numa loja de conveniência Compre o que você Precisa comprar E depois Matchfish Então agora nós temos Uma pergunta Bônus A pergunta foi feita Pelo Rodolfo Freitas Que é membro Do meu grupo privado Ele pergunta Sobre comidas estranhas Então antes de finalizarmos o vídeo A gente vai comer Um prato tradicional Que é o Amok De bife E eu não sei exatamente Que é isso Então a gente vai Experimentar por aqui Enquanto o prato Está sendo feito Lá atrás Na cozinha Eu gostaria de agradecer Você que comentou No nosso vídeo anterior As discussões Que nós tivemos Sobre nomadismo digital E as estratégias Todas que eu passei Para você Então muito obrigado Ao Senhor Tanquinho Ao Marcos Alves Igor A Carla Maicon Senna André Correia Danilo O Léo César Augusto Mônica Borges João Pedro Natan A pessoa que não colocou o nome O próprio São Palma Gilberto Tavares Tadayuki Douglas Leonardo O Cris Gabriel Henrique E o Bel Rodrigo Muito obrigado A vocês comentarem No vídeo anterior E também Não se esqueçam De comentar nesse vídeo O que vocês acharam Essas dicas Sobre viajar E conseguir manter A sua vida Saudável Independente do lugar Que você vá Então Rodolfo É praticamente Um curry Mas eu não sei Qual gosto que tem Então essa aqui Vai pra você Primeira vez que eu como Curry Com abacaxi Um pedaço de abacaxi Então Rodolfo Então Rodolfo definitivamente Se enquadra com uma comida estranha Mas ela tá muito, muito gostosa Então recapitulando Nós falamos hoje Sobre como manter uma vida saudável Na estrada Comidas estranhas Tanto alimentação Como também Atividade física Muito obrigado a você Que tá comentando Participando e fomentando Essa nossa comunidade De empreendedores Que podem viajar o mundo Tá ok? Também comenta aqui abaixo O que você achou Do vídeo de hoje Tá ok? Eu sou Marcos Lucas E eu vejo você No próximo vídeo Até breve